Agora que sabemos que conseguimos tratar das unidades algebricamente, vamos ver se conseguimos utilizar esse conhecimento para descobrir, a partir de uma dada fórmula, quais são as unidades de uma variável dessa fórmula. Então, digamos que alguém me dá a seguinte fórmula. K é igual a b minúsculo sobre s ao quadrado. E digamos, digamos que também nos dizem, também nos dizem que b vai estar em centímetros e s vai estar em gramas por centímetro. Então, são as unidades de s que é gramas por centímetro. b está em centímetros. Quais serão as unidades de k? Em que unidades é que k tem que estar? E convido-vos a parar o vídeo e a pensarem sobre isto. Bem, vamos tentar com alguns valores para b e s e verificar o que acontece. Digamos que b é igual a 1 centímetro. E vamos usar apenas 1 porque simplifica bastante a matemática. E digamos que s é 1 grama por centímetro. Então, sabemos que k será igual a 1 centímetro. é b sobre 1 grama por centímetro ao quadrado. 1 grama por centímetro ao quadrado. Agora, já falámos sobre a ideia de que devemos tratar as nossas unidades como quantidades algébricas. Então, isto deveria ser igual a 1 centímetro. 1 centímetro sobre... Agora, podemos considerar isto como 1 ao quadrado vezes... Deixem-me reescrever isto. Podemos reescrever isto como 1 ao quadrado vezes gramas por centímetro ao quadrado. E isto surge da ideia de que se temos a vezes b elevado a algum expoente, por exemplo, elevado a 2, isto será igual a a ao quadrado, b ao quadrado. E também sabemos que se tivermos a sobre b elevado a algum expoente, por exemplo, ao quadrado, isto é a mesma coisa que a ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, podemos reescrever isto como... Isto será igual a 1 centímetro sobre... 1 ao quadrado é apenas 1... 1 grama ao quadrado por centímetro... por centímetro ao quadrado. Agora, a que é que isto será igual? Deixem-me escrever isto aqui. Será igual a 1 centímetro no nosso numerador. 1 centímetro. Deixem-me fazer isto naquela cor verde, apenas para acompanhar melhor as coisas. 1 centímetro do nosso numerador, ao invés de dividir isto por 1 grama quadrada a centímetro quadrado, podemos multiplicar pelo seu inverso. Portanto, vezes 1 sobre 1 sobre 1, que será apenas 1, mas deixem-me apenas escrever daquela forma, apenas para perceberem que estamos a pegar no inverso de 1. Então, 1 sobre 1 vezes o inverso de gramas ao quadrado por centímetros ao quadrado. Isto será apenas centímetros ao quadrado por gramas ao quadrado. A que vai ser isto igual? Bem, temos 1 vezes 1. Então, se retirarmos as partes numéricas, 1 vezes 1 será apenas 1. E agora, lembrem-se, podemos considerar as unidades algebricamente. Temos centímetros vezes centímetros ao quadrado. Isto será igual a centímetros ao cubo. Centímetros elevado a 3. E isto não é C vezes M elevado a 3. Isto é centímetros elevado a 3. Ou podemos escrever como isto, se quisermos ser mais claros. Por... E ainda aqui temos gramas ao quadrado. Por gramas ao quadrado. As unidades. Escolhemos arbitrariamente o número 1. Então, o número 1 não é o que interessa aqui. Apenas escolhi aqueles números. O que interessa aqui é quais são as unidades. Quais são as unidades para esta fórmula quando B está em centímetros e S em gramas por centímetros. Verificamos que K terá que estar... Terá que estar expresso em termos de centímetros cúbicos... centímetros cúbicos por gramas... por gramas ao quadrado. E assim, de repente, não vos consigo dizer o significado físico e intuitivo para estas unidades, mas pelo menos ficámos a saber o que é que têm que ser. Temos centímetros cúbicos, que podem ser vistos como um volume, a dividir por, eu acho, massa ao quadrado. E massa ao quadrado é um pouco menos intuitivo para mim, mas pelo menos ficamos a saber quais é que deveriam ser as unidades de K nesta fórmula, dadas as unidades de B e de S.